que diz, é, não pecar contra a castidade, eu gosto sempre de lembrar, que os dez mandamentos, eles não estão na Bíblia desse jeito, quem escreveu os dez mandamentos desse jeito, foi Santo Agostinho, o que Santo Agostinho fez? Ele pegou toda a moral católica, e ele sintetizou em dez pontos, e a igreja, desdobra isso profundamente, como nós estamos vendo, por exemplo, terminamos o quinto mandamento, não matar, claro, você viu que nós gastamos aí umas quatro aulas, e o sexto mandamento também nós vamos gastar, porque a igreja desdobra, e tão importante quanto o quinto mandamento, que é o não roubar, o não matar, temos aí o sexto, não pecar contra a castidade, tão importante nos dias de hoje esse estudo, então, lá no Evangelho de São Mateus, a gente encontra isso, também, lá no Novo Testamento, não cometerás adultério, o que é o adultério? O adultério é a pessoa que é casada, e parte por uma relação extraconjugal, como nós dizemos, aí é o adultério, Jesus fala de um outro tipo de adultério, lá em Mateus 5,32, Jesus diz que, aquela pessoa que é casada, tem um casamento legítimo, não foi declarado nulo pela igreja, mas se separa a casa com uma outra pessoa, Jesus disse que vive em adultério, está lá em Mateus 5,32, também lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 19, também usa a mesma expressão, muito bem, Jesus diz aqui no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 27, no Sermão da Montanha, Jesus diz, eu porém vos digo, todo aquele que olha para uma mulher, com desejo libidinovo, desejo malicioso, já cometeu adultério com ela no seu coração, então vejam, como é que Jesus coloca a questão do adultério, ele coloca bem além do problema, vamos dizer assim, da realização concreta física do ato, ele coloca já no pensamento, aquele que olha para uma mulher, que não é a sua esposa, com desejo malicioso, já pecou, já deixou o pecado entrar no coração, também isso vale para a mulher, Jesus coloca aí para o homem, mas é o paralelismo bíblico, que também fala para a mulher, então vale para ela também, está aí, Jesus quer cortar o pecado na sua raiz, que é exatamente o pensamento, o mau desejo, porque a concretização do adultério, de fato, na verdade é uma realização, de um ato que começou, no mau desejo do pensamento, pode passar, Deus criou o homem a sua imagem, homem e mulher, ele os criou, está aí, então, a igreja ensina para nós, que Deus criou o homem e a mulher, fez um para o outro, e disse para eles, crescei e multiplicai-vos, dominai a terra, enchei a terra, então, é um mandamento, que Deus deu para o caralho, essa é a base, do sexto mandamento, a base da família, o homem e a mulher, Deus nos criou, um para o outro, para crescer, e multiplicar, são as duas dimensões, da vida conjugal, um fazer o outro crescer, pelo amor, pelo carinho, pela atenção, pela preocupação, não é? E multiplicar, os filhos, a maneira que Deus quis, encher o céu, de habitantes, foi que, os casais, tivessem filhos, aqui na terra, porque no céu, não nasce ninguém, Jesus disse, que no céu, ninguém mais vai casar, não, no céu não tem casamento, vocês vão ser como anjos, porque ele disse, como anjos, não seremos anjos, seremos como anjos, ou seja, o anjo, ele é assexuado, o anjo não tem sexo, não tem anjo masculino e feminino, não, como Deus, Deus também não tem sexo, então, no céu não nasce mais ninguém, então, quem é que vai habitar o céu? São os nossos filhos, esse é um sentido profundo, do casal ter filhos, os nossos filhos aqui, diz o São Luís, São Luís de Monfort, vão ocupar, os lugares, que os demônios, deixaram no céu, São Luís de Monfort, fala isso naquela obra dele, o tratado é verdadeiro, devoção à vida de Santíssima, ele diz assim, os lugares, que milhões de demônios, deixaram, porque não quiseram viver com Deus, esses lugares, vão ser ocupados, por aqueles de nós, que fomos para o céu, é um santo, que teve seus escritos, todos examinados, e aprovados, antes de ser canonizado, São Luís Maria Guinho de Monfort, muito bem, e aí,